O que tal, minha gente? Vocês estão prontos para uma aventura selvagem? Então, não saiam daí porque o Fatos em Foco está hoje no Miami Metro Zoo! Estamos aqui no tapete vermelho da Boate Bongos! Quem pensou que nós nunca estaríamos no tapete vermelho? Estamos aqui! Como diz o Camilo! Estamos aqui! Bem aqui no tapete vermelho da Bongos! Essa boate que vai encantar, com certeza, todo mundo que está assistindo, né? Vamos começar a falar desta produção cinematográfica. Eu sei que você já produziu vários vídeos com vários artistas, mas esta, digamos, é como a primeira produção que é diferente do que é um vídeo musical. É mais comum um documental, isso é assim. Por suposto, eu tenho trabalhado durante tanto tempo com Shakira, com Gloria, dirigindo Cristian Castro, Thalia... Que tal, minha gente? Obrigado por estar conosco aqui no Arte Gourmet. O chefe Henrique já foi despedido, eu vou ficar com o Arte Gourmet para apresentar a vocês as melhores refeições, a comida colombiana. Agora o Arte Gourmet vai virar colombiano mesmo, não é? Vocês acreditam nisso, né? Ele ainda está aí, né? Olha só, o óleo do nosso amigo aqui, ele parece asiático. E eu li que muitos dos corpos foram doados pelo governo chinês. Isso é verdade? Os nossos corpos aqui vêm de Universidade Dalian. E a adrenalina já está no sangue, porque daqui só uns segundos vai começar a corrida. Estamos aqui olhando para o Hélio Castro Neve, aqui do lado do seu carro, com muita, muita emoção e muita expectativa. Estamos aqui no restaurante da girafa, né? Aqui elas têm o gourmet nessa mesa. Olha, o almoço das girafas é barato, só dois dólares. É tipo um fast food restaurant. Um quê? É uma merendinha. Conta um pouquinho, o chefe, o que vão bailar, o que vai passar? É uma canção, mas é muito larga. É uma performance que sempre vamos fazer. Vamos fazer os kicks, vamos fazer... Tony, umas palavras antes de começar a corrida. Vamos lá, vai dar Brasil, se Deus quiser. Mais palavrinhas. Vamos lá, meu, vamos lá. Vai ser uma boa corrida. E o que vocês fizeram com o carro especial para essa corrida? Para o resto, nós só fizemos certeza de que ele fosse confortável. Tia, quais são as exibições mais populares do zoológico? Definitivamente a dos tigres. Essa que a gente tem aqui atrás. Olha esse tigre aqui. Uma delas é a dos tigres. Estamos aqui na Praça da Constituição, essa praça principal de St. Augustine. E eu entrei aqui no after party do Miami International Film Festival. E olha, eu achei duas brasileiras que trabalham fortemente no cinema. Olá, tudo bem? Estamos mostrando. Mas a gente sempre continua, né? A gente continua no trabalho. Fiquem aí com essas imagens do Bongos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.